DJ do além, está saindo bem do mercado Tipo o baraco, o balanço, sei, sei Se o mar é danciar Com esse beijo queres que eu ainda seja outra Do jeito que tocas ainda queres brincar à toa Eu já fiquei a tu atrás por tempo até mais Homem que eu amei, não fala falha Eu também quero alguém pra me cuidar, eu também Eu também quero alguém pra minha vida, eu também, eu também Se roubar não dá relação assim, já não quero Se roubar não dá relação assim, já não quero Porque eu já me cansei De ser a outra mulher Será outra doid, 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 doid Para quem era homem, doid, doid, doid Achas que não me sinto nem, quando estás com ela Achas que não dói nem, ao saber que dormes lá E tu não sabes o que é Ter o homem da minha vida, na vida da outra E chegar a sentir a minha dor Eu também quero alguém pra minha vida, eu também, eu também Se roubar não dá relação assim, já não quero Se roubar não dá relação assim, já não quero Porque eu já me cansei De ser a outra mulher Será outra doid, 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 doid Para quem era homem, doid, 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 doid Obama por tu sois Doid, 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 doid Será outra doid, 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 doid A maternidade das novidades Doid, 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 doid Para quem era homem, doid, 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 doid Diz-te aí, falei que está saindo aí, bem, doid Que o maracubaba não tem